O Rarsoft já está de volta e a minha alegria é enorme quando chega esse bloco do Anderson que ele faz de games, olha só, que felicidade, gente boa. Tem um recado antes. Tem um recado do Dinho de Manaus, isso me deixa mais feliz ainda, Anderson. Dinho, olha o Dinho, não é o Dinho olho preto, mas é o Dinho, ele fala cara também. Cara, vocês são bons e eu sou louco por tecnologia e vocês são a chave para que a mídia comece a olhar com bons olhos para programas como o Rarsoft e inclusão tecnológica já. É isso aí mesmo, Dinho, valeu, obrigado aí pelo apoio, obrigado pelo grande abraço e o grande abraço que eu dou a você também, valeu? E agora sim, Anderson, e hoje, nessa semana? Então hoje a gente vai apresentar o Shadow Warrior. Confira aí. Shadow Warrior é um jogo de tiro em primeira pessoa, disponível no Steam. Porém, o uso de armas de fogo no título é algo secundário. O seu grande destaque é o foco na luta de espadas e a possibilidade de realizar diferentes combinações de ataques contra os inimigos. O constante uso de piadas e meta-referências sobre as situações apresentadas no game são um fator muito positivo em Shadow Warrior. Por exemplo, logo no início do game, o protagonista comenta sobre o cenário clichê e dá uma nota para a qualidade das próprias tiradas. A quantidade de sangue derramado é enorme, até por isso existe a opção Safe Mode, quando você lança o game, permitindo a aplicação de censura a cenas extremas. A quantidade de detalhes visuais chega a um nível de haver a chance de interagir com o cenário livremente. Isso significa não apenas destruir vidraças, deixar marcas de golpes em portas ou criar ondas ao pular sobre um lago, mas também cortar o inimigo aonde você mirar, bem como esquartejá-lo depois de morto. A dificuldade também é outro elemento positivo, pois os adversários se tornam mais inteligentes, além de mais fortes. O guerreiro Lou Wang trabalha para Zilla Enterprise e foi encarregado da missão de levar o valor de 2 milhões de dólares para comprar uma determinada espada de um famoso colecionador. Chegando ao local designado, Wang é tratado de maneira hostil e não consegue realizar a compra. Em vez disso, é atacado por uma dezena de capangas armados com katanas, as espadas japonesas. Ao mostrar suas habilidades com a lâmina, apenas o chefe do grupo sobrevive com todos os membros ainda presos ao corpo. Chegando na sala em que o líder se encontra, Wang é surpreendido novamente, mas, dessa vez, com o uso de magia e pela presença de um demônio no local. Totalmente paralisado, Wang não consegue fazer nada até o dia seguinte, quando escapa de sua cela e descobre que o mundo está sendo invadido por demônios. Embora ele esteja mais para anti-herói, o protagonista não vê outra alternativa se não tentar derrotar os demônios por trás da invasão. Afinal, um mundo em que todos os seus conhecidos e artistas preferidos foram mortos não é exatamente um lugar muito agradável de se viver. Conforme progride em sua jornada, Wang descobre os poderes de sua espada sagrada, bem como o segredo para usar magias, o que vai se provar essencial para ter sucesso na aventura. Os comandos são as teclas W, A, S e D para movimentação, barra de espaço para pulo, teclas de 1 a 8 são os atalhos para as armas, a roda do mouse é o rodízio das armas, clique esquerdo, ataque básico, clique direito, ataque carregado, magias e golpes especiais, cada uma possui combinações próprias de comandos. Não há como negar que a característica mais chamativa em Shadow Warrior são os seus gráficos. Quando todas as configurações são colocadas ao máximo, o visual do jogo se torna soberbamente deslumbrante, sensacional. Embora ainda presente alguns elementos que denunciem o fato de as imagens apresentadas não serem reais, isso não é suficiente para o jogo ser condenado nesse aspecto. A jogabilidade não tem nenhum problema, pelo contrário, até apresenta elementos que a destacam de outros games do gênero. O uso de combinações de teclas para a realização de ações especiais é algo muito interessante, pois assim não é necessário contorcer a mão sobre o teclado ao tentar acionar atalhos complexos ou distantes, por exemplo. E também com uma resposta fluida aos comandos. Sua qualidade é muito boa. A dificuldade casual do game é realmente designada apenas para quem deseja descobrir a história, pois não representa nenhum desafio. Por outro lado, o nível insano é muito mais interessante. Nele, os inimigos partem para o ataque, tentam cercar o jogador e matá-lo, obrigando-o a agir de acordo e procurando uma posição mais conveniente para o combate, bem como mirando seus ataques em áreas que incapacitem o alvo. Valeu, Anderson! E se você, de casa, quer mais games, acesse nosso site no www.hstv.com.br. Lá tem o menu Web Games. É isso aí, Ayrton? É isso aí. E lá você encontra diversas categorias de games e você pode ir jogando com seus amigos direto no site do Rádio Soft. E é bom porque ele é gratuito. Totalmente. As vantagens são enormes. O ambiente é perfeito para você relaxar e se divertir. Certo? Certo, Anderson? É. Vai ser Anderson. Animação dele. O Anderson, eu acho que ele foi para o Uruguai antes de gravar esse programa. E voltou. E a gente vai agora para o intervalo. Não sai daí porque o Rádio Soft já volta.